Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma vez, mais uma imagem aí, mais umas imagens aí da aldeia queimadas aqui em Ortigueira. Estamos, como sempre, eu venho falando a pedido da cacique e das lideranças aí. Hoje estão nos abates, ou seja, 30 porcos eles vão ter que matar. É 25 hoje, né? 25 porcos, né? 25 porcos pra matar hoje o abate. Então tá tudo ali no caminhão, rapaziada, tá pegando. Hã? Porcado mesmo. Vai chover galera, vai chover, parece que vai chover, hein? O ardeci tá lascado hoje. Vou mostrar lá de perto. Aí a carne é caipira, né rapaziada? Onde eu filmei lá. Nós estivemos lá na fazenda, lá onde fomos buscar os porcos. Tudo, a porcada, tudo. Chafadão bonito aqui galera, deixa eu mostrar aqui. Dá uns 30 quilos lá, senhor. É feio matar os animais. É feio matar os animais. É feio matar os animais. É feio televisor. É feio matar as pessoas. É feio matar os animais. É feio dobriu. É feio não. Mux nadzieję aqui. vai ser função o dia inteiro hoje 25 25 porcos bastante pouco para abater aí eu vou ver vocês sabem me dizer onde estão abatendo os bois? vai ser aqui também? vai ser aqui aqui também? está filmando aí a hora que for abater os bois também? bom pessoal aqui são equipes um joga água quente dois pela tem um pessoal arrapando lá embaixo tem mais outro tem três porcos um processo de raspagem tirar o pelo foram matar mais os pocos que estão lá no caminhão rapaziada aqui é da matança esses dois aquele de verde lá e esse aqui do facão aqui do lado são o pessoal da matança esses são os perigosos de vez em quando você vê um porco voando lá de dentro do caminhão para fora e o que eu sempre falo galera que os povos indígenas eles são bem unidos trabalham unidos tudo quanto é coisa que vão fazer a comunidade inteira se reúne quer dizer não é bem todos não né? alguns estão incumbidos em outras tarefas e hoje eles tem 25 porco para matar já tem alguns 25 porco para matar aí mas é dez boi hoje? quem pode me responder? o moço lá atrás como que é o nome dele? tem mais dez boi hoje para matar também? é dez ou oito boi? dez boi dez boi para matar? tem dez então pessoal fora isso é isso já era para estar aí mas eles foram buscar mas dentro estão vendo é? vamos estar aí acompanhando o trabalho de vocês o almoço vai ser amanhã ou seja pessoal os porcos aqui são todos caipira porco caipira não, espera aí não acabou ainda tem que ir ainda E aí? Tá vivo ainda? Ai, 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 ai E aí, ó Verificação do coração do porquinho Entrando lá Tá onde vê esses porcos? Lá do Jeca Do Jeca? É É uma boquete, hein? Você é corte? É. É isso, ele é bom. É isso, ele é bom. Não faz? Ele tem que dar uma chai, ele tem que dar. Ele sabe... Ele sabe que ele não é, não sabe, ele não sabe que isso não vai ser. Mas ele sabe só... É. Isso é uma lima que saiu do carro, tem. Ele tá grávido, aí. Ele tá grávido aí, né? Ele é a qualitada. Ele tá mostrando aí, cara. Deu carro de força? Deve vinte e vinte e vinte e cinco. É. Mas que matemos... E a cachorrinha que passei pra você, pra ti, deu boa? Vai, tá aqui, ela. Ah? É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com as graças e bênçãos de Deus. Que é o raízes de minha terra. Raízes da minha terra. A todos até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.